Eu falei tecnologia também porque hoje tem muita opção de peças, até às vezes marcas desconhecidas, que, cara, é uma qualidade comparável a uma marca consagrada de ferragem, né? Sim, hoje tem, hoje tem. De ferragem você concorda comigo? Tarraxa, ponte, que tem coisa muito boa com preço acessível? Tem, já tem coisa bem legal com preço acessível, sim. E você acha que captador já é um pouco mais complicado? Ah, eu acho que tem coisa boa também com preço já acessível, já de captador. Então, assim, se você, falando de um cara que não é chegado, que não liga para a marca, que realmente vai avaliar o instrumento pelo som, pela qualidade. Então, você acha que você consegue fazer um instrumento de tocabilidade top? Muito boa, tocabilidade mesmo, igual eu falei com você ontem, essa guitarra pra mim aqui tá perfeita. Sim, sim. E com ferragens bacanas, 3, 4 quanto? Consegue. Aí, que legal, isso é bom. Consegue, consegue. Outra pergunta que eu tenho para o Zaga também. Tranquilamente. Porque a gente tem alguns casos, por exemplo, o Moza Armello, né? Que foi da Tajima há muito tempo e ele tem uma Memphis, que é uma guitarra, né? Eu queria fazer essa pergunta, assim, dessa maneira. Dentro de um lote, você acha que tem uma guitarra que é diferente, assim, um patinho? Não um patinho, se é um patinho bonito, assim, que você... Não, tem. Um cisne, um cisne. É, porque aí vai... O cisne e carvalho. Mas tem isso, será, cara? Será que tem uma melhor, cara? Tem, porque assim, quando você fabrica numa produção grande, vai centenas, milhares de guitarras, às vezes, do mesmo modelo, com certeza tem uma variação ali de madeira, de... Ah, tem essa aí. Até das peças, até da montagem e tal, que algumas vão variar, infelizmente, para um pouco pior, e outras até, mesmo o cara errando, aquele sem querer, fica melhor. Acontece, até mesmo o corte de madeira, uma guitarra premium, vai, custom shop, assim, geralmente você faz com madeiras super selecionadas. Mas, numa guitarra mais de entrada, não tem essa seleção de madeira, mas dentro dessa não seleção de madeira, vai ter uma porcentagem ali, o cara pega uma prancha de madeira, é o que eu sempre falo, né? Madeira é tipo carne, assim, você pega uma prancha grande e você vai tirar vários pedaços ali, alguns pedaços, tem o filé mignon ali da madeira, que os veios estão retinhos e radiais, aquela coisa maravilhosa, e vão ter pedaços ali não tão bons, com o veio torcido, que não é, que seria mais apropriado você fazer um telhado ou um pé de mesa com aquela madeira, mas, em alguns casos, acabam virando instrumentos musicais também. E, então, né, nessa seleção natural e das coisas, vão ter algumas guitarras que, ali, aleatoriamente, saíram com aquele filé mignon ali, de madeira, saiu com uma madeira com o veio perfeito e tal. Tem sentido. É que o Mozart tem uma Memphis, ele já me ligou, já levamos até ele na Tajima outro dia, não tão recente, né? Que ele cismou com uma Memphis que ele tem, que ele acha que não tem mais, queria saber se tinha alguma no estoque, que não fabricava mais, uma semiacústica, a gente acha que ia dar a cabeça dele, né? É famosa essa guitarra do Mozart, que é que realmente é uma Memphis, tipo uma 335, assim, semiacústica, foi feito, sei lá, mais de 20 anos. Cara, ele adora a guitarra. Nem é da sua época. Nem é da minha época, eu não cheguei, já tava lá, foi comprado, assim, é chinesa, e a guitarra simplesmente, ela é boa pra caramba. E eu fui procurar algumas vezes pra ele lá, sabe? Deixa eu ver, ele me ligou, Marcinho, e aquela Memphis lá? Será que tem mais uma? Vou lá, não tem. Tem que ser mesmo, tem que ser mesmo. Quando eu falo, mas o Zagat faz uma bem melhor. Ele, não, mas aquela. Aquela ali, cara. É, cada uma é uma. É igual aquela. É como um vinho verde. Mó barato, cara, mó barato. Qual é essa daqui a mais barata? Pra gente mostrar aqui pra galera. Eu sempre vou nas mais barata. Cara, ali todas tem um preço que regula ali, por um motivo ou por outro. Não sei te dizer, acho que a Jet Blues ali, talvez, seja mais barata nessa safra aí. Vamos lá, galera. Por que fazer essa guitarra no Brasil? Tem a chinesa também dela, não tem? Agora, acabamos de lançar a chinesa. Tem até aquela que tem um negocinho aqui, que eu esqueci o nome daquilo. Varitone. Tá aí, Varitone tá aí. Essa tem também. Ah, é, tá aqui. Olha aí. Varitone. Então, também tem dessa chinesa, né? Agora temos a versão chinesa. Tá. Mas... Qual que é a diferença de valor da chinesa pra essa aqui? Ah, tem uns... Uns mil e poucos reais, mais ou menos. Uns mil e quinhentos, dois mil reais, mais ou menos. Mais ou menos. Entendi. É. Cheirinho bom de madeira, né? Cheirinho de cedro, né? Ah, adoro cheirinho de madeira. Quer falar dessa guitarra aqui, Zago? Fala aí pra gente. Quero. Essa, bom, vamos falar, vai, do... Cosmos. Cosmos. É, a Jet Blues Cosmos. Ela tem uma história legal, a Jet Blues em si, né? Essa não é a primeira versão da Jet Blues, mas... Esse é o modelo autoral de vocês? É. É um modelo que eu fiz... A história até de ter feito esse modelo foi interessante, porque ela foi feita em 2014, esse modelo, tá fazendo dez anos. Dez anos aí. E... Mas foi lançado em 2015, eu acho, ao final de 2014. Então, ele é um modelo já... Ele não... Você acha que ele não... Ele tem uma circulação boa, como você diz assim? É uma circulação bem legal. Que é diferente, né? O cara que não curte coisa diferente, ele quer uma Strato, uma Teleca, uma Les Paul, né? E uma coisa interessante, assim, porque a gente fez a versão chinesa agora, porque muita... Mas muita gente elogia esse modelo, gosta. Fala, nossa, que guitarra linda, que legal, que som bom e tal. Muita gente curte a guitarra, o instrumento, mas aqui pro Brasil ela é uma guitarra essa, 5, 6 mil reais na loja, pro poder aquisitivo brasileiro, às vezes a galera reclama um pouco, né? Então, nós agora fizemos uma versão um pouquinho mais barata, pra ser mais acessível mesmo, né? Tá, fala aqui. Você quer falar da guitarra? Não, a história dela foi interessante, porque... Essa guitarra, lembra que a Tajima a gente foi expor na NEM, show, né? A feira de Los Angeles, pra quem não sabe. E foi a primeira vez que a Tajima foi expor lá, foi em 2015, né? Então, a gente recebeu um convite pra expor lá em 2015, e aí o Ney veio falar comigo, Ah, Márcio, poxa, fomos convidados, vamos participar da NEM do ano que vem, né? Isso era 2014. E, pô, prepara uns instrumentos pra expor lá. Daí eu falei, poxa, e na época, ainda naquela época, estamos falando de 10 anos atrás, a nossa linha, a maioria dos instrumentos ainda, eram muito calcados, assim, em modelos tradicionais, né? São referências de mercado, guitarras... Os clássicos, né? Os clássicos, tipo Stratos e Nelys. Sim. O mercado brasileiro pede muito isso. E não tem muito como você também fugir 100% disso. E aí eu falei, eu questionei, falei, poxa, Ney, mas a gente vai lá pros Estados Unidos, pro mercado americano, pro quintal da guitarra elétrica lá, com modelos que são clássicos americanos, né? Ele falou, é, poxa, mas e aí? Falei, não, então deixa que eu vou fazer um... Ah, eu quero uma também. Vou fazer um modelo autoral. Vou fazer um modelo um pouco mais autoral. E na época, eu lembro que tava, eu lembro que nos festivais da época ali, tava uma onda bem, meio retrô, meio vintage, assim, brigado. E... E aí eu lembro que eu falei, poxa, eu vou fazer um negócio meio vintage. Ah, e aí foi curioso, que ainda não é esse modelo exatamente. Eu lembro que eu lá no estoque da Tajima, eu abri uma caixa lá no almoxerifado e eu achei, descobri, cara, uma caixa... Eu falei, caramba, tinha uma caixa com um monte de alavanca Bixby. Ah, é? Parado lá, assim. Parado, falei, mas que porra é essa? Quantas, mais ou menos? Ah, até umas 50, sei lá. Que isso? Falei, da onde veio isso? Era da época do seu Tajima ainda. Ah, perdido lá? É, eu falei, cara, a gente não tinha nenhum modelo na época que usava essa alavanca. Eu falei, então eu vou fazer uma guitarra mais retro... Não é essa, é a versão anterior a essa que vinha com a... Que é a Deluxe, que vinha com a Bixby, né? Eu falei, então eu vou fazer um modelo pra usar a Bixby e tal. E assim nasceu a Jet Blues. Tá. A gente lançou na NEM em 2015. Esse captador é... Esse é Zagani em picapes. É um captador que eu desenvolvi e é feito aqui no Brasil. Ponte? A ponte dessa é uma ponte coreana, feito na Coreia, e a Tarraxa também. Tá. São ferragens coreanas, mas de alto padrão, assim, bem legais. Quer falar alguma coisa da madeira? Essa daí é uma guitarra de cedro, né? É uma guitarra de cedro. Essa é semi-acústica, a gente tem a versão dela também, a rocker, que é maciça, né? Guitarra de cedro. O braço é de pau marfim, num puta corte radial maravilhoso aí. E a escala de pau ferro. Pau ferro eles têm lá também, assim? Não, isso é Brasil, né? Ah, é verdade, é isso que eu tô achando estranho. Pau ferro. Mas se você quiser, tem lá também. Lá também tem? Tem, eles têm. Em Porta do Brasil? Ou eles têm lá plantação? Cara, eu já, em fábricas chinesas, assim, eu já entrei em airhouses, assim, né? Estoque de madeiras das fábricas, de algumas fábricas de mais alto padrão. Que, assim, cara, dá até raiva, né? Uma raiva boa, assim, mas dá uma raivinha, assim. Que aí você entra, assim, no estoque de madeira dos caras. São ruas de madeiras, assim, estoques, assim. E o cara, ele chega e fala, olha, eu tenho aqui mogno da África, mogno africano, mogno de Honduras, mogno brasileiro, maple canadense, maple americano, maple não sei da onde, o ash não sei do que. Eu tenho aqui o rosewood, o indian rosewood, o brasilian rosewood, o indonisian rosewood. Então os caras têm madeira do mundo inteiro, eles importam do mundo inteiro e tem lá. Aí tem uma, obviamente, tem uma diferença de custo, uma custa um dólar, outra custa cem dólares, dependendo da espécie de madeira que você encontra. Então você tem todas as opções de madeira lá. Aí você, se quiser fazer com a madeira baratinha, você faz para um modelo mais de entrada. Se quiser fazer um modelo mais custom, assim, bacana, ele tem o ébano, tem o que você quiser.